Boa noite a todos aqui que vieram prestigiar esse momento maravilhoso dentro do município de Caxias que é uma parte do nosso natal iluminado. Quero aqui começar agradecendo o secretário de cultura Léo Barata que é graças a ele também que isso tudo está se realizando. O prefeito de Caxias sabe gentil que como o Léo Barata já falou antes, decidiu viajar na maionese com ele e está realizando todo esse trabalho maravilhoso dentro da cidade de Caxias que é o nosso natal iluminado e é um momento incrível. Depois da situação que nós passamos, uma situação ruim na pandemia ver isso, ver essa coisa maravilhosa acontecendo, essa felicidade, essa alegria, essa iluminação dentro de Caxias não só dentro de Caxias como no coração dos Caxias é incrível. Quero aqui agradecer a secretaria de educação que trouxe, que fez uma participação maravilhosa no desfile, secretaria de assistência social aqui na pessoa da Chiara, secretaria da mulher com a nossa secretária Márcia, quero agradecer aqui o Jerônimo com a pai, Wilson Gilardi com todas as bailarinas e todos os presentes aqui que fizeram parte do desfile. Foi uma coisa maravilhosa. Hoje Caxias é uma das cidades que mais vacina tem mais de 70% da população vacinada, Léo. Então é graças a isso que nós podemos vir aqui no espaço aberto e poder celebrar o Natal de uma forma, sorrindo, sendo alegre, sendo feliz mas claro, sempre com as medidas, com as máscaras, com álcool gel. Quero aqui também, prefeito, agradecer a participação do nosso vereador que fez parte, fez o desfile junto com a gente e é importante relembrar que o governo do estado também teve uma participação nisso, Léo, que a estrutura do Natal Iluminado durante quatro anos foi somente o município, mas esse ano a secretária de governo Amanda Gentil fez questão de ir no estado, pediu ao vice-governador Carlos Brandão, ao governador Flávio Dino e eles concederam mais estrutura ainda para o nosso Natal Iluminado e é por isso, por causa da prefeitura de Caxias, da parceria com o governo do estado que nós estamos podendo proporcionar para todos os caixenses desse Natal Iluminado maravilhoso. Quero aqui agradecer a todos, todos que vieram, todos que participaram. Temos uma programação de 50 dias aí de iluminação, de festejo, de festas, de alegria, então vamos participar, vamos prestigiar a nossa cidade. Muito obrigada a todos e o meu boa noite.